Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Dê as primícias ao Senhor, priorize-o, busque-o, pegue a sua família, coloque a Deus no centro da sua família, busque o Senhor. Em nome de Jesus, faça uma aliança com Ele. Se comprometa altamente, porque Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Marcos 9, vamos ler do 42 até o 48. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Se o problema é sua mão, então corte ela fora. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno onde o fogo nunca apaga. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Nela, está falando da cidade santa, jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No céu não vai entrar nada impuro, nem vergonhoso, nem enganoso. Não vai. Então assim, se é impuro, se é vergonhoso, se é enganoso, não vai entrar. E sabe o que é triste? É que tem um monte, mas um monte de cristãos que conhecem, que já leram essas passagens, dentre outras. Alguns até pregam, mas estão passando por cima. Estão escandalizando. Estão fazendo pessoas tropeçarem. Você viu o que está escrito? Se você fizer alguém tropeçar, é melhor você amarrar. Seria bem melhor que você tivesse amarrado uma corda no pescoço e ser atirado em alto mar. Talvez você é uma pessoa que fez muita gente tropeçar. Talvez você contaminou muitas pessoas. Talvez você é aquele tipo de pessoa que contamina, é um contaminador. Você contamina. Com mentiras, com fofocas, com enganos, com conversa mansa, com fingimento. Você vai lá, conta uma versão, você passa uma história e, assim, pega uma pessoa fraca e leva. Seduz, influencia e faz essa pessoa tomar o pior rumo da vida dela. Quantas pessoas, especialmente, eu peguei do ano passado para cá, especialmente, uma quantidade muito grande de pessoas, assim, arrebentadas, destruídas. E todas, 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 todas essas que estavam com a vida em ruínas, que passando no altar, muitas, me pediram perdão, Muitas que haviam se distraído e tomado um rumo, retornaram. E retornaram assim, sem saber o que elas iam fazer da vida. Elas não sabiam. E tudo como é que começou? Estou ouvindo alguém, ouvindo uma mentira, se distraiu aqui, se distraiu ali. Deixou um veneno entrar, se envenenou com algum sentimento. Nenhum mais estava bem. Do ano passado para cá, esse ano foi recorde. De pessoas que um dia tomaram o rumo errado, retornaram, mas assim, numa condição lamentável. E todas com o mesmo nível de consciência. Eu parei para ouvir quem eu não devia, eu me distanciei, eu me envenenei. E eu achei que ia dar tudo certo, eu achei que eu estava certo. Eu acreditei em mentiras, eu me deixei levar. E a Bíblia está dizendo que é melhor você amarrar uma pedra, uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar em alto mar. Do que você escandalizar, fazer, levar alguém a tropeçar. Levar alguém a se distanciar de Deus, influenciar, envenenar. Se você é uma pessoa que envenenou pessoas, que derrubou pessoas, que agiu com maldade, que agiu com rebelião. Certamente a sua vida está um arraso. O diabo certamente destroçou com você. Porque é impossível você derrubar alguém e sair ileso. É impossível. É o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo aqui que é melhor você cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Se essas coisas, é a maneira da palavra de Deus dizer, olha, seja lá o que for que tem te feito tropeçar. É dinheiro, é fama, é poder, é teu pé, é tua mão, é teu olho, é um relacionamento. Corta da sua vida. É melhor você entrar aleijado no céu. É melhor você ir para o céu igual o mendigo Lázaro. Ele não tinha nada, mas ele foi salvo. É melhor você não ter nada. Não tem que ser assim. Mas se não tiver outro jeito, é melhor. É melhor você entrar aleijado, assim, se arrastando no céu. Do que você ir parar no inferno com tudo aparentemente normal. Então, talvez, tem muita coisa te fazendo tropeçar. Talvez você tenha feito muitos tropeçarem. Talvez a sua mão, talvez você rouba. O seu olho, você é lacivo, você é lacivo, você olha para o não deve. Talvez você é uma pessoa invejosa, não sei. O seu pé, talvez você vai para lugares, você tem ido, que Deus não está lá. Talvez o dinheiro, a ganância, a inveja, sentimentos miseráveis, estão te mandando para o inferno. E no céu não vai entrar nada impuro. E talvez a sua mente é maliciosa, a sua boca é pesada. Você ouve qualquer coisa, você olha para tudo quanto é lado. Você põe a mão onde não deve, você põe o pé onde não deve. Talvez a tua mente não é santa, teus olhos não são santos, teus ouvidos não são santos. Sua boca está longe de ser santa. Talvez seu coração é perverso. Suas mãos não são santas, seus pés não são santos. Talvez está tudo errado na sua vida. E você não para para buscar arrependimento e se posicionar em Deus. Talvez é visível que o diabo tenha, assim, cirandado com a sua vida, dominado a sua vida. E, assim, arruinado com tudo. E você não está acordando. Você não está vendo. E no céu não entra nada impuro, nada vergonhoso. Como está escrito aqui, ó. Nada impuro, nada vergonhoso e nada enganoso. Se a sua vida está dominada pela impureza, se você faz coisas que envergonham a palavra de Deus, envergonham, tem envergonhado o povo de Deus. Se você vive no engano, você vive para enganar. Você engana. Deliberadamente, com mentiras, com histórias fantasiosas. Você vive para encenar, com fingimentos. Faz cara de pobre coitado, pobre coitada. Para poder mexer com as emoções das pessoas. Você acha que vai enxergar aonde, assim? Num lugar pior do que você certamente já está. Porque o que usa de engano, a Bíblia diz que não permanece. E não vai prevalecer. Os mentirosos que amam e praticam a mentira vão herdar o quê? O inferno. Vão para o lago de fogo e enxofre. E talvez você vive uma mentira. Você é uma mentira. Talvez o que você fala é uma mentira. A maneira de você se portar é uma mentira. As histórias que você conta são mentirosas. Até o que você chama de testemunho de vida é pura mentira. Você fantasia coisas. Talvez você tenha vivido mentiras e mentiras. Hipocrisia e mais hipocrisia. Falsidade de todo tamanho. Encenações. Você só se preocupa com uma coisa. Em convencer pessoas. Ora, em derrubar pessoas que você tem raiva. Ora, em conseguir aliados através da mentira e do engano. E você acha. O diabo talvez botou na sua cabeça. Porque ele tem controlado. Se você vive assim, ele controla a sua mente e o seu coração. Então ele fez você acreditar que tudo bem. Vai terminar tudo bem. Não. Não só você, como todas essas pessoas que têm parado para te seguir, para te ouvir. Nenhum. Nem você, nem elas. Ninguém vai terminar bem. Ninguém. Não tem como terminar bem. Não tem. Preste muito atenção nisso. Jesus está voltando. E no céu não entra impureza. Não entra coisas vergonhosas e enganosas. No céu não entra falsidade. Não entra mentira. No céu não vai entrar essa hipocrisia religiosa. No céu não vai entrar pessoas que não têm nenhum temor em agir de forma falsa, mentirosa, desonesta, sem integridade nenhuma. No céu não entra esse tipo de gente. A Bíblia diz isso. E aqui na terra, esse tipo de gente que escolheu essa linha, esse estilo de vida, são todas derrotadas. É impossível uma pessoa viver de forma impura, vergonhosa, enganosa e ter vitória na vida. Se você vive assim, você não tem vitória na vida. Você não deve ser feliz, nem realizado. Você não tem nada para contar de bom. Porque talvez a perversidade faz parte do seu coração. E talvez você está aí e adora, não sei. Já falando daqueles que acabam rotulando todos os cristãos por um, dois. Não faça isso não. Não faça isso. Porque isso é injustiça. E não é bom você estar numa condição de injusto. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, líderes, que se dizem usados por Deus. É assim, um escangão, é uma vergonha mesmo. Tem toda razão. Mas não é todo mundo assim, não. Porque o verdadeiro cristão é íntegro. O verdadeiro cristão é honesto, é verdadeiro. O verdadeiro cristão, aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Não faz, não vive para trapacear, para fazer falcatruas, para enganar. Não vive dessa maneira. Então, se você conhece um crente que é assim, ele não é cristão de verdade. Ele é um engano, é um lobo vestido de ovelha. Você pode ter certeza que a melhor coisa que uma pessoa faz na vida é receber Jesus como salvador. A maior e melhor escolha da vida é por Jesus Cristo. E as pessoas que realmente conhecem o Senhor, vivem de forma honesta, íntegra, decente. Vivem com o propósito e o propósito de representar bem a Deus e de agradar a Deus. Tem muita gente que se diz de Deus que está na imoralidade, na mentira, na falsidade e na desonestidade. Mas esses, ai deles, ai deles, diz a Bíblia, ai deles. Mas graças a Deus, que tem muita gente no corpo de Cristo, decente, verdadeira, que faz a obra com o propósito certo, de levar o nome de Jesus e ganhar almas e não outro propósito. Que é um bom exemplo por onde passa. Que é um exemplo de verdade e de integridade. A palavra do Senhor para Abraão foi, Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Lá atrás, Deus já estava dizendo, ande na minha presença, me obedeça, me siga e haja com integridade. Seja totalmente íntegro na sua vida. O nome do verdadeiro cristão é integridade. A coisa mais maravilhosa que tem é receber Jesus como salvador e andar nas pisadas dele. Entendeu? Porque o verdadeiro cristão peca, peca, mas ele não é praticante do pecado. Se você encontra alguém que é praticante do pecado, ele não é cristão de verdade, não. Ele está apenas se fazendo passar, ele quer enganar, ele está enganando pior, ele está enganando a ele mesmo. Porque o verdadeiro cristão anda em integridade. O seu nome é integridade. Entendeu? O nome do verdadeiro cristão é integridade. Então, se você se deparou com pessoas que não são assim, pode acreditar. Elas não estão vivendo o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro cristão é altamente íntegro. No céu não vai entrar impureza, engano, vergonha. Então, se você tem estado, sua mente é impura, sua boca é impura. Seus olhos, seu coração. Se o que você faz envergonha, envergonha os cristãos, envergonha até a sua família. Você está envergonhando a Deus. Se você vive de forma enganosa, você está se enganando acima de tudo. Se enganando. Porque esse tipo de gente não chega a lugar nenhum. Não tem vitória na vida e não vai morar no céu. Está perdendo a vida. Se você vive de forma impura, vergonhosa, enganosa, você está perdendo a sua vida. No céu você não vai entrar. E aqui na terra você não tem vitória. É impossível você ter vitória. Porque a bênção do Senhor não vai te acompanhar. A bênção, as bênçãos do Senhor acompanham os obedientes. Acompanhe os obedientes. Nós somos chamados para representarmos a Deus. Então a forma de você representar bem a Deus é agindo com total integridade. O nome de todo cristão, do cristão verdadeiro. Saiba todos aí. Todos que estão me acompanhando. O nome do cristão que é verdadeiro é integridade. Se você se diz cristão, o seu nome tem que ser integridade. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos verminos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Dorme-se um desamista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. A fé viva. Não é um sentimento ou pensamento. É certeza. É convicção. Total e absoluta. Se Deus falou, está dito. E ninguém pode mudar. É preciso coragem para ser feliz. Mudar as sementes. Mudar as colheitas. Mudar a vida. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento meu Salvador, eu oro por cada vida que está conosco. Eu peço que essa palavra mova pessoas para o temor. Que o espírito de temor repouse sobre cada um. Que haja um despertamento. Muitos têm se enganado. Têm enganado e se enganado. Quantas pessoas, meu Pai, o morno é o que se engana. Ela é morna. Ela não te prioriza. Ela está com o pé no mundo outro na igreja. E ela acha que está tudo certo. E o Senhor deixa bem claro que não está. Então tem muita gente enganada. A mente dela tem enganado. Ela está sendo enganada pela mente, pelo coração, pelos sentimentos. Pelo pecado. Ela está em pecado e não quer acreditar. Quer arrumar uma desculpa, uma justificativa. O engano da religião. Só porque ela vai na igreja. Ela aparece lá, vai no culto. Está tudo bem com ela. Ela acha que cumpriu. Está tudo errado na vida dela, mas ela foi na igreja. Está tudo errado na vida dela, mas ela está indo na igreja. Pai Todo-Poderoso, mova pessoas agora. Desperta pessoas. Que o temor do Senhor faça parte. Se repouse sobre cada um. Que a venda dos olhos caia. Que as escamas dos olhos caiam. Que essa pessoa veja o que ela não estava vendo. Que ela se livre desse engano. Dessa hipocrisia. Ela está vivendo enganada. Ela está se enganando. E talvez está enganando a muitos. Passa do teu sangue sobre ela. E que aconteça uma libertação agora. Uma mudança. Que ela veja nitidamente que o Senhor está falando com ela. Talvez ela não quer ouvir uma palavra como essa. Ela não quer. Mas é o que ela precisa ouvir. Talvez ela já teve, não sei. Em algum tempo da vida dela, talvez ela já foi sincera. E hoje ela se perdeu. Talvez nunca foi sincera. E o Senhor está falando com ela. Ou seja, qual for a condição dela. Acorda. Acorda. Desperta tu que dormes. Abençoa todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera cada um, me exalta, coloca por cabeça, por cima, que tenham para emprestar e jamais tomem emprestado. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Se essa pessoa, meu pai querido, passar a semear no programa Mudança de Vida hoje, eu tenho certeza que ela vai ser honrada. Essa é uma boa terra. Todos que têm semeado aqui, têm dado depoimento, testemunhado o quanto têm sido abençoadas. Então eu peço que o Senhor abençoe os semeadores e mova mais semeadores para esse programa. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, que encontrem o arrependimento, que mudem o estilo de vida. Obrigada Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Braz, em onde eu fico. Onde vou estar às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha. Vamos ficar felizes se você vier. Se o Senhor Jesus não voltar hoje, amanhã eu vou estar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Onde você vai estar aqui falando de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto